Unidade Básica de Saúde Miguel Zaidan, localizada na Avenida Santos Dumont. Se você chegar nesse horário de duas e meia da tarde, você vai encontrar o BS assim. Mostra aqui, Esdra. No cadeado. Totalmente fechada. Agora me acompanha, minha Esdra. Aqui você está vendo o nome. Unidade de Saúde Miguel Zaidan. Horário de atendimento. De oito da manhã até as oito horas da noite. De oito às vinte horas. Aí aqui está o SUS, Pátria Amada do Governo, Ministério da Saúde. Aqui era para funcionar de oito da manhã às oito da noite. E em uma sexta-feira, a UBS fechada em plena duas horas e trinta minutos da tarde. Para você que reside aqui no bairro Codanovo, Santa Terezinha, Residencial Santa Rita, se por acaso você adoecer, numa sexta-feira, precisar vir até essa UBS aqui, você vai encontrar ela fechada. A situação está tão ruim nesse governo, que nem o que era para funcionar, que foi deixado para funcionar o horário de atendimento mais uma vez. De oito da manhã até as oito horas da noite, não funciona. Essa é a saúde do governo de Zé Francisco. Esse é o retrato do município aqui de Codó. Alberto, é com você.